Olá pessoal, espero que estejam todos bem, que é o professor Paulo Roberto, professor de Filosofia do sétimo ano. Dando continuidade às nossas aulas que a gente já tinha começado no início do bimestre, nesta aula nós iremos falar e aprofundar mais o nosso conhecimento sobre esses temas aqui. Descobrir o que existe. Iremos discutir na aula de hoje um pouco sobre a realidade e a ficção, a imaginação em relação à realidade e também iremos falar um pouco sobre a imaginação e o poder do conhecimento. Bom, descobrir o que existe ao nosso redor é muito importante no nosso processo de conhecimento, nosso processo de amadurecimento na vida. A filosofia nos auxilia passando por esses três processos, essas três camadas da filosofia. Primeiro, a realidade. Depois, as aparências de tudo aquilo que existe. E, por último, uma discussão mais aprofundada sobre a existência de tudo e o que existe e o que não existe. A gente vai discutir um pouco sobre isso nessa aula. Mas, para a gente discutir melhor o assunto da aula de hoje, eu queria contar para vocês só uma historinha, certo? Faz parte da mitologia e também uma história contada pelo filósofo Platão no seu livro A República. Platão, grande filósofo da Antiguidade, ele que foi discípulo do filósofo Sócrates. E Platão traz o mito da caverna. Essa mitologia é muito interessante porque ela nos introduz ao pensamento da filosofia, o que é a filosofia e a importância da filosofia para a nossa vida. Bom, na caverna de Platão, a gente tem a figura de algumas pessoas que estão presos nessa caverna. Eles nem podem sair da caverna, nem também eles podem se mover para ver o que há fora daquela caverna, que é a condição na qual eles estão naquele momento. A única coisa que eles têm acesso é ver sombras que passam por trás, sombras que passam na parede da caverna e que são projetadas por uma fogueira que há fora da caverna, que refletem. Essa luz acaba refletindo tudo o que existe lá fora em forma de sombra dentro da caverna. Num determinado momento, apenas uma daquelas pessoas que estavam lá dentro, ela consegue se libertar e ela sai da caverna. Nesse processo de sair da caverna, primeiro há um grande estranhamento da realidade, de tudo que existe. Ela começa a observar não só a realidade, mas as aparências das coisas e tudo que existe lá fora. Há um estranhamento e depois essa pessoa tem a oportunidade de voltar. Ela sente o interesse de voltar na caverna e tentar fazer com que as pessoas que estavam lá saíssem também. Bom, ela não consegue fazer isso porque as pessoas que estavam presas àquela realidade dentro da caverna, elas imaginavam que toda a realidade era somente aquilo. E tudo que ele estava falando em relação ao que existia lá fora não fazia sentido. Só fazia sentido para ele porque ele foi quem teve aquela experiência. Para eles, ele era apenas um louco e, portanto, ele não foi mais aceito no grupo. Com isso, Platão quer nos mostrar que todos nós passamos na nossa vida por processos de transformação. E quando a gente consegue fazer esse processo de amadurecimento na nossa vida, onde a gente começa a sair da nossa zona de conforto e partir para uma nova realidade, nunca mais seremos o mesmo que éramos antes. Também somos mais conscientes daquilo que existe. Claro, passar por esse processo, às vezes, pode ser um pouco doloroso. A transformação, ela normalmente pode ser um pouco dolorosa, mas ela é necessária. Todos nós precisamos passar por esse processo de amadurecimento. Agora mesmo estamos vivenciando um período onde todos nós precisamos nos renovar. A quarentena é um período de renovação, onde a gente fica mais ou menos como se estivesse no casulo, aquela largatinha lá que está no casulo, mas que ela está se preparando e se transformando, porque após a quarentena a gente precisa sair desse casulo transformado. E disposto a transformar toda a realidade e tudo que existe na nossa vida. Então, a gente precisa se transformar e sair um pouco da nossa caverna. Falando melhor sobre a existência, que é o assunto específico da nossa aula, nós temos aqui a seguinte questão. Uma das razões que nos leva a cometer enganos quando julgamos as aparências é a diversidade de tudo aquilo que existe. Tudo que existe no mundo, existem várias modalidades e diversidades. Não há nenhuma pessoa que seja igual a outra no mundo. Então, nós podemos ser levados a cometer enganos em relação a isso. Em relação à personalidade das pessoas, com quem a gente convive no dia a dia. Essa diversidade também nos leva a classificar as coisas. Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer um processo de classificação. Em geral, classificamos aquilo que podemos ver, tocar, sentir, ou seja, o que faz parte do mundo material. Se torna muito mais fácil a gente classificar aquilo que a gente pode apalpar, aquilo que a gente pode ver. E como é que a gente pode fazer a classificação daquilo que a gente não vê? Por exemplo, um sonho. A gente idealiza o sonho, mas a gente não pode tocá-lo. Nós até vemos o sonho, mas normalmente o sonho não condiz com a realidade. Normalmente, aquilo que a gente sonha é diferente do mundo real. Como podemos classificar isso? Como podemos classificar o nosso próprio pensamento, a nossa própria imaginação? O que existe de fato e que pode ser classificado pelos sentidos é muito mais fácil, porque nós conseguimos ver, conseguimos tocar e muitas vezes, nesse processo, fica muito mais fácil da gente sentir aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vê, que a gente toca. Mas, quando falamos da imaginação, ela não tem limites. Isso a gente vê desde a antiguidade, quando as pessoas, para contar histórias que elas não conseguiam dominar totalmente, não tinham conhecimento totalmente daquilo, elas criavam mitologias. Era uma forma mais fácil, um pouco mais pedagógica, para contar coisas que elas não tinham domínio. Elas precisavam se utilizar da imaginação. Contavam a realidade, mas de uma forma fictícia. Chegamos até mesmo a dizer que algo não existe, simplesmente porque não podemos percebê-lo com os sentidos. Mas também, será possível existirem coisas que não percebemos, ou também percebemos as coisas que não existem? Essa é uma reflexão filosófica. Fica aí para a gente fazer uma reflexão, na nossa casa, com as pessoas com quem a gente convive. Pense sobre isso. Inclusive, você pode me mandar respostas e argumentos em relação a isso pelas redes sociais. Realidade e ficção. É como uma balança onde a gente fica se equilibrando constantemente entre essas duas questões. O que é real e até onde vai a realidade daquilo que a gente faz. Bom, na Grécia Antiga, Aristóteles afirmou que o ser humano é o mais imitador de todos os animais. E que o aprendizado começa pelo quê? Pela limitação do que percebemos à nossa volta. Certo? Essa imitação dos mais velhos, das pessoas que fazem parte do nosso convívio. Normalmente, até uma determinada idade, a gente tem essa tendência a imitar principalmente os nossos pais ou os irmãos mais velhos. Porque são eles que nós temos como referência. De uma idade em diante, é que a gente começa a ganhar um pouco mais de liberdade. Um pouco mais de autonomia para a gente criar a nossa própria personalidade, nosso próprio gosto musical, de dança, de filmes. Mas até uma certidade, a gente é levado a fazer aquilo que os nossos pais já fazem. Como processo de imitação e aprendizado de tudo que existe. Segundo Aristóteles, imitamos não apenas as atitudes dos outros. Como andar ou falar, por exemplo. Mas também acontecimentos, seres vivos e objetos que nos cercam. Como é que a gente faz isso? Normalmente é muito comum, principalmente nós, na juventude, de imitarmos as coisas que nós vemos por meio das tecnologias que nos são permitidas. A gente vê um artista que a gente não conhece pessoalmente, que a gente não tem amizade com ele, mas a gente cria uma tendência de querer se comportar, de querer falar como ele fala, se comportar como ele se comporta, de vestir roupas que ele veste. Conheço pessoas, por exemplo, que às vezes, utilizam roupas que nem gostam, mas acabam utilizando aquele tipo de roupa, porque o artista que você tem preferência, aquele ídolo que você gosta nas redes sociais, ele veste aquele tipo de roupa. A gente acaba imitando as outras pessoas. Tudo aquilo que nos cerca, acaba nos influenciando. Agora nós temos essa questão aqui da imaginação e da realidade. Bom, como eu tinha falado há pouco, desde a antiguidade, são as capacidades do ser humano de quando falar da realidade, muitas vezes nós precisamos usar a nossa imaginação para tornar a coisa um pouco mais fácil e compreensível para as outras pessoas. Então, a mitologia na antiguidade era uma forma muito fácil de fazer isso. Hoje a gente não utiliza tanto a mitologia, mas nos dias atuais nós temos a ficção por meio de filmes, de teatros, de acrescentar à realidade outras características que não fazem parte dela. Ninguém sai por aí voando, ninguém tem essa capacidade sobrenatural, mas no filme, na ficção, isso é possível. Então, precisamos da imaginação para falar um pouco da nossa realidade. Existe até o desejo de a gente voar, mas a gente não pode, a gente cria outros mecanismos para fazer isso, como criar um avião. Mas ninguém vai sair por aí voando, mas a nossa imaginação nos permite pensar sobre isso. Inclusive nos sonhos, nós podemos tornar isso uma realidade. O ser humano conta com diversas habilidades para perceber e conhecer a realidade. Além da percepção sensível, captada por meio dos cinco sentidos, somos capazes de formar ideias e pensamentos a respeito daquilo que existe e até mesmo daquilo que não existe. Então, tratando da mitologia e na atividade de vocês, vocês farão essa experiência com o QR Code, vocês terão a experiência de montar, a partir da realidade do QR Code, vocês terão um joguinho onde vocês poderão montar a criação entre alguns animais, a fusão entre alguns animais. Então, vocês terão a criatividade e seres mitológicos da Grécia Antiga, vocês farão essa experiência. Bom, com a imaginação nós temos capacidade de criar esses animais que na realidade seriam impossíveis de existir. Então, a nossa imaginação, a nossa imaginação, ela tem capacidade para isso. Imaginar antes de conhecer. O filósofo Jean-Paul Sartre, filósofo francês, ele fala muito dessa questão, do imaginar as coisas para torná-las perceptíveis, torná-las realidade. Primeiro, a imaginação, para depois conhecer. A imaginação não tem limites para criar seres e situações, mas será que ela ajuda a formar um conhecimento seguro da realidade? Depende de cada situação. Será que essa imaginação, ela pode nos ajudar a formar um conhecimento seguro? Na antiguidade, sim. As pessoas não tinham certeza da própria história, de onde viemos ou, por exemplo, para onde vamos. E a imaginação nos permitia contar histórias que davam uma certa certeza em relação a essa realidade. E as pessoas acreditavam e até hoje acreditam que essas histórias contadas, de fato, fazem parte do seu cotidiano e faz parte da sua realidade. Aristóteles se preocupou com essa questão e investigou qual a contribuição da imaginação para o conhecimento. Segundo Aristóteles, a imaginação é o quê? A capacidade que temos de formar imagens e representações de algo, de acordo com a memória, o desejo, a motivação, a linguagem e o pensamento de cada um. A gente precisa ter esses elementos para fomentar ainda mais a capacidade de criar imagens com representações daquilo que já conhecemos. Ou seja, a nossa memória, os nossos desejos, as motivações que nós temos. O que é que nos motiva a acreditar ainda mais no futuro? Então, a gente pode ter essa capacidade de imaginar toda essa motivação, a linguagem que nós utilizamos e, claro, o nosso pensamento. Bom, por isso, Aristóteles considerava que a imaginação é fruto do que percebemos na realidade. E também da nossa capacidade intelectiva de criar imagens conforme a nossa vontade. Então, primeiro, temos a vontade, tornamos essa vontade real por meio da imaginação. As obras de artes, elas transfiguram isso de maneira muito interessante. O artista, ele pensa a realidade, mas ele pode colocar aquela realidade dele no quadro da forma que ele quiser. Tendo características da realidade e também de forma surreal. Ele pode trazer o que ele quiser, colocar o elemento que ele quiser dentro da realidade e tornar aquilo praticamente verídico, apesar de ser apenas uma obra de arte. Bom, para as nossas atividades, nós temos aqui do livro de atividade de vocês, essas questões aqui para a gente responder. Convido vocês, na página 14 do livro de vocês, a questão de conexões. São apenas três questões, simples, fáceis, para a gente se conectar com tudo aquilo que foi falado na nossa aula de hoje. Na página 16, Hora de Filosofar, vocês terão que montar um quadro com a família de vocês, onde terão algumas questões que já estão elaboradas e aí eu faço o convite a vocês de montar com a própria família de vocês um quadro com as quatro questões principais que estão ali naquela folha. Discutir com os próprios familiares, com os irmãos de vocês em casa e depois colocar essas questões numa folha, trazendo as respostas. E pode, inclusive, tirar foto e me mandar pelo WhatsApp ou também podemos fazer a dinâmica de mandar no grupo da turma de vocês no WhatsApp, porque assim a gente pode socializar melhor as nossas respostas. Atividade na página 17, temos uma reflexão divertida, também na página 17, e como eu tinha falado, a questão do QR Code na página 18, que é apenas um jogo que vocês podem realizar com as pessoas de sua convivência em casa. Na página 19, vocês têm uma reflexão que vai além do nosso assunto da aula de hoje, que vai falar sobre ética e cidadania. Leiam com atenção todas as normas que estão descritas na página 19 e vocês farão um quadro colocando lá algumas questões que vão ser pedidas lá nessa atividade, falando sobre ética e cidadania. Leiam com atenção e logo mais nos encontraremos na sala virtual, onde eu estarei com vocês ao vivo, para a gente discutir todas essas questões e elaborar as nossas respostas de forma convicente. Conto com vocês, espero que estejam todos bem, todos bem, até a nossa próxima aula.